Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um tema, mais uma discussão, mais um encontro com vocês. Vamos falar sobre Alzheimer, sobre demências. E o tema de hoje é o que é demência, o que é doença de Alzheimer é a mesma coisa, o que é um e o que é outro. Demência, do ponto de vista leigo, popular, significava, tinha uma conotação de loucura. Na medicina, essa conotação é um pouquinho diferente, não é a conotação de loucura. O que é a conotação de demência, do ponto de vista médico? É uma deterioração orgânica do sistema nervoso central, com comprometimento da cognição e do comportamento e personalidade da pessoa. Então, é um comprometimento orgânico. Orgânico porque existe lesão cerebral. Existe lesão a nível de neurotransmissores. Então, é uma manifestação orgânica. Demência é uma síndrome. O que é uma síndrome, do ponto de vista médico? Eu vou tentar explicar para vocês, para vocês entender o que é uma síndrome. Por exemplo, o indivíduo com gripe pode ter dor de cabeça. Dor de cabeça não é síndrome. Dor de cabeça é um sintoma que a pessoa sente. Agora, se a pessoa falar assim, eu estou com estado gripal. O estado gripal é uma síndrome que vai de febre, de tosse, de lacrimejamento, de mucosas congestas, quer dizer, o olho fica vermelho, o nariz, né? Tosse. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais é aquilo que eu posso medir. Por exemplo, pressão é um sinal. A febre é um sinal. Eu meço. É objetivo. Eu vou lá e consigo medir. Sintoma é aquilo que a pessoa refere. Por exemplo, ela fala que eu estou com uma dorzinha de cabeça. Essa dorzinha de cabeça não é uma dor de cabeça tão grave, mas ela é uma dor de cabeça. Quem sente a pessoa? Eu não tenho como, nem eu como médico, nem o enfermeiro como enfermeiro, consegue mensurar, ou outro profissional da área da saúde, consegue mensurar, medir essa dor de cabeça. O paciente pode referir. É uma dor de cabeça leve. É uma dor de cabeça grave. Mas isso é o que ele refere. O que ele refere é um sintoma. Aquilo que eu posso medir é um sinal. Então, por exemplo, um estado gripal é uma síndrome. Porque ela é um conjunto de sinais e sintomas. Tem febre, tem dor no corpo, tem tosse, tem dor de cabeça, tem mal-estar, tem coriza, tem espirro, tem congestão de mucosa. Então, é um conjunto. O que forma esse conjunto de sinais e sintomas é uma síndrome. A demência é uma síndrome. Acarretada, como nós falamos, por alterações orgânicas. E ela se manifesta comprometendo a cognição e comprometendo a personalidade e o comportamento da pessoa. Em graus variáveis e ela é progressiva. Agora, o que é cognição? Cognição é a nossa capacidade de observar o meio, aprender, transformar aquilo que nós observamos e nós aprendemos em execução. Quer dizer, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós fazemos. Então, nós aprendemos, nós sabemos e nós fazemos. A cognição, esse conjunto, inclusive a nossa comunicação, a nossa capacidade de reconhecer. Eu, por exemplo, se eu mostrar para vocês que isso aqui é um copo, todo mundo sabe que é um copo com água. Agora, muitas vezes, um paciente com Alzheimer, se você mostrar isso aqui para ele, ele não sabe identificar que isso aqui é um copo com água. Muitas vezes, ele não consegue nem se reconhecer no próprio espelho. Então, a cognição, ela é dividida. Tem domínios da cognição. Por exemplo, na doença de Alzheimer, a memória, o raciocínio, a capacidade de aprender está muito comprometida. Desde a fase inicial, é o que mais chama atenção. Você pega, por exemplo, um paciente com demência afronto-temporal, a memória, no início, está até preservada. O que ele tem dificuldade é, muitas vezes, de reconhecer um objeto e nomear. A fala está comprometida. Os sintomas, a personalidade está mais descaracterizada dele. Normalmente, às vezes, a pessoa é uma pessoa pacata, ele se torna afoito, intrometido. Já na demência de corpo de Levi, a memória também está preservada, mas ele apresenta muitas alucinações, delírios, sintomas depressivos, que não tinha bem no início da doença. E, com o tempo, o esquecimento também vai aparecer. Então, assim, demência é uma síndrome orgânica, progressiva, caracterizada por alterações em domínios na cognição. Cada demência pode ter um domínio mais afetado do que o outro, principalmente na fase inicial, e que também pode afetar a personalidade e o comportamento da pessoa. Isso é uma demência. Agora, não existe demência e doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma demência. A demência por corpos de Levi é uma demência. A demência frontotemporal é uma demência. A demência vascular é uma demência. A demência no parque sutardia também é uma demência. Então, são demências. Agora, não existe demência que não seja Alzheimer, que não seja demência frontotemporal, por corpos de Levi, demência vascular, demência do Parkinson tardia, dentro de um conjunto que era classificado como demência senis, que também não existe demência senil. Ah, ele está com demência senil. Não, demência senil era usado para classificar todas as demências que apareciam depois dos 60 anos. Porque existem demências que são lesões. Por exemplo, existe demência por alcoolismo. Existe demência pela sífilis neurológica. Existe demência por deficiência de vitamina B12, que pode aparecer em qualquer idade. E que muitas vezes são tratáveis. É diferente dessas demências, né? Que a gente fala, ó, Alzheimer, demência frontotemporal, demência por corpos de Levi, demência vascular, demência do Parkinson tardio, que são demências, que têm lesões orgânicas, né? Que afetam a cognição, os domínios da cognição, que afetam, muitas vezes, personalidade e comportamento da pessoa com esse caráter progressivo. Agora, o que diferencia, por exemplo, uma demência de Alzheimer de uma demência frontotemporal, são os domínios da cognição iniciais afetados. Nós sabemos, né, que a doença de Alzheimer, ela tem uma lesão importante em hipocampo, principalmente, né? No símbolo posterior, é um trabalho feito por uma universidade de Portugal, né? Que mostrou que o símbolo posterior, ele é o primeiro afetado, vamos dizer assim, sem quase que um marcador para a doença, mas ainda é objeto de estudo, né? Quanto à demência frontotemporal, o próprio nome diz, né? Há uma atrofia, há uma destruição muito grande da região frontal e temporal do cérebro do indivíduo, né? Já a demência de corpo de Levy, muitas vezes, ela é até confundida com Parkinson. A pessoa fica trêmula, fica rígida, fica muito lenta, né? Cursa muito com depressão, ela tem uma variação muito grande durante o dia, tem hora que a pessoa está bem, tem hora que no mesmo dia ela passa por vários ciclos, né? É outra demência, sabe? A demência vascular, ela depende muito, por exemplo, se a pessoa teve um derrame, um AVC, da área que foi afetada. Ela vai ter sintomas, muitos sintomas, dependendo da área do cérebro, né? Que foi afetada pelo derrame. Então, tudo isso são demências. Agora, demência tem um nome. Não tem demência sem nome. Demência são um conjunto de todas essas doenças, né? E cada demência separada é uma síndrome. Por exemplo, a doença de Alzheimer, ele é um conjunto sindrômico, né? Porque tem sinais, tem sintomas, tem alterações diferentes, né? A demência frontotemporal também é uma síndrome que era caracterizada por aqueles sintomas próprios da demência frontotemporal, que muitas vezes é agressividade, desinibição, alteração importante na fala e no reconhecimento. Então, nós temos, assim, que separar. Tem muita gente que fica preocupada, mas será que o meu pai tem Alzheimer e o meu pai tem outras demências, né? A grande maioria, né? Os estudos mostram, dependendo do estudo, dependendo da região, do mundo estudado, que a demência de Alzheimer representa aí de 50%, 70%. Ela é mais da metade, né? Eu acredito que ela seja aqui no Brasil por volta de 70% entre todas as demências, né? Os outros 30%, 40% que sobra seria a demência frontotemporal, a demência por corpos de Levy, a demência vascular, a demência por Parkinson tardio. Então, sobraria essas aí, esses 30%, 40% restantes. Por aí, 50%, 70% é a demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer, ela tem uma característica muito importante. Afeta muito a memória, né? Muitas vezes, o primeiro sintoma, o primeiro sinal que a pessoa apresenta, que chama a atenção da família, é alterações de memória, né? A alteração de memória é o que mais chama a atenção. E também é a demência mais frequente. Normalmente, essas demências, elas aparecem, só um pouquinho, que eu vou ter que arrumar aqui, que o meu... Estava fora da tomada, a minha bateria está acabando, mas já resolvido. A demência mais comum é a demência de Alzheimer, né? É a mais frequente, a mais comum, e por isso que nós dedicamos mais aqui o nosso tempo a falar sobre a demência de Alzheimer, porque ela é mais comum, mas também falamos sobre as outras. Então, as demências são comuns, são comuns, aliás, após os 60 anos. Tem um Alzheimer precoce, que é muito mais raro, mais raro, bem mais raro, que tem uma característica familiar, que pode... que é uma situação mais boa. Apesar do depoço, que é um o alimento de Alzheimer, que é um o alimento de Alzheimer, que é um Nissin, que é um o alimento de Alzheimer. Então, eu acho que oезжou, que é um ao meio da cidade, que é um alimento de Alzheimer, que é um ao meio da morte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós voltando, houve uma falha na energia que acabou, eu achei que a bateria estava acabando, mas teve uma oscilação de energia, mas já voltamos à normalidade. Eu peço desculpa a vocês, mas já voltou essa oscilação de energia. Nós discorremos bastante sobre o que é demência, o que é doença de Alzheimer, esclarecendo essas dúvidas, porque isso é bastante frequente, a gente vê essa dúvida com bastante frequência. E as pessoas, muitas vezes ficam preocupadas. Mas meu pai tem demência? Que tipo de demência que é? Está fazendo o tratamento certo? Nós sabemos que os medicamentos específicos, no caso da rivastigmina, da galantamina e da donepezila, eles são específicos mesmo para o Alzheimer. Foi estudado para o Alzheimer, foi usado muitas vezes em outras demências, como a frontotemporal, como a porcorpos de Levi. Parece que o efeito não é o mesmo, sabe? Parece que o efeito não é o mesmo, sabe? Nós temos um outro tipo de demência bastante frequente, bastante comum, que é a demência mista. Principalmente a mista da demência de Alzheimer com a demência vascular. A pessoa tem tanto uma quanto outra. Essa é a demência mista mais comum. Essa é a demência mista muito mais comum. Tem várias perguntas, como teve essa oscilação e eu perdi, tem várias perguntas aqui que apagaram. Você entendeu? Não que eu não queira responder. Se eu não respondi, é porque com a oscilação da energia, até achei que a bateria estava acabando, mas não é, eu testei a bateria estava ligada, teve uma oscilação de uma fase da energia. Então eu perdi algumas perguntas. Se eu perdi, vocês, por favor, refaçam as perguntas de novo. Nós estamos dando uma consulta online para pacientes com Alzheimer que não têm condições, a gente deixa bem claro, que não têm condições, que não têm acesso a um geriátrico, que não têm acesso a um neurologista, que têm dificuldade para pagar. E o critério é a indicação de outras pessoas. Não é que a pessoa vai chegar aqui e vai falar, minha mãe tem ou não tem condições, eu queria uma consulta. Não. Porque se for assim, nós não temos condições de atender. Você pode até fazer uma campanha entre os seus amigos para receber a indicação. Por que a indicação? Porque quando várias pessoas indicam aquela pessoa, quem indica é porque sabe da situação, né? Quem indica é porque sabe da situação. Então é um critério, nós precisamos ter critério. Toda live nós vamos selecionar uma pessoa para consulta. Não vou divulgar o nome aqui, não vou fazer publicidade, não é essa a minha intenção. A intenção é ajudar, né? Primeiro que nem é ético, né? Não é esse. Nosso objetivo aqui é a cada live nós atendermos uma pessoa, né? Gostaria de atender a todos, mas isso é impossível. Vamos lá, as perguntas. Rose Souza. Boa noite, doutor Pelegrino. Meu marido está com as pernas muito inchadas até o joelho. Ganhou peso. Olha, Rose, eu acho o seguinte. A pessoa com Alzheimer, e dependendo da idade, quanto mais idade, mais sintomas, quanto mais idade, mais problemas de saúde, né? Infelizmente, eu acho que nós investimos muito pouco, mas muito pouco mesmo em saúde. Saúde é investimento, tanto a nível governamental como a nível individual, né? Muitas vezes a gente investe num carro que custa aí 100 mil reais, mas não investimos 5 mil reais na nossa saúde. Às vezes nem 2, às vezes a pessoa compra um carro, paga 100 mil reais, mas se ela for gastar mil reais, que a saúde dela, ela reclama. Isso faz parte da nossa cultura. Infelizmente. Então nós gastamos muito pouco, tanto a nível governamental, quanto a nível individual. E saúde é investimento, né? Saúde no Brasil é investimento. Então o que que acontece? A saúde nossa, ela é igual a qualquer coisa. Por exemplo, você tem um objeto. Por exemplo, eu tenho um celular. Eu cuido muito bem desse celular, eu não deixo ele cair, eu carrego a bateria corretamente. Se eu cuido bem dele, ele vai durar mais tempo. Agora, se eu sou uma pessoa relaxada, se eu não cuido, ele vai estragar, ele vai quebrar mais rapidamente. Assim é a nossa saúde. Se você não investir na sua saúde, nós vamos envelhecer doente. E as pessoas de idade, as pessoas acima dos 65 anos, elas são portadoras de doenças crônicas. Então nem sempre é só o Alzheimer, né? Eu falo isso, não que eu estou falando, Rosa, do seu marido, né? Estou falando de um modo geral. Que a pessoa, quando chega com Alzheimer, ela tem outras doenças. E tem que ser tratada essas outras doenças, né? Tem que ser tratada, tem que ser vista de uma... Que não é, por exemplo, o Alzheimer em si não incha as pernas. O inchaço das pernas pode ter várias causas, né? Pode ser desde varíze, pode ser problema cardíaco, problema renal, problema nutricional, por exemplo, albumina baixa, a pessoa quase não come proteína, pode ter inchaço. Então tem que ver a causa e tratar a causa. Rose Souza, boa noite. Boa noite, obrigado. Natividade Pereira de Souza Ativa. Boa noite, doutor. Meu pai foi morar com o papai do céu ontem. Quero muito te agradecer. Cuidei dele muito bem, graças aos seus ensinamentos. Foi uma benção ter o senhor para nos ajudar a todos. Primeiro, os nossos sentimentos pela morte do seu paizinho na atividade, né? E você cumpriu com o galhardia a sua missão, né? A missão de amor, que é a missão de cuidar. E você cuidou muito bem, sabe? Parabéns pelos seus cuidados, nossos sentimentos pela morte do seu paizinho, né? Te dou parabéns porque você cumpriu a sua missão. É uma missão de amor, você cumpriu até o final, né? Então, você merece parabéns, né? Então, ao mesmo tempo, meus sentimentos, porque não é fácil perder um pai. Como nós tivemos aquela oscilação de energia, teve várias pessoas que já tinham deixado mensagem e elas foram apagadas, que eu comecei a live, tivemos que recomeçar de novo. Se você deixou uma mensagem e foi apagada, por favor, escreva de novo. A natividade, gratidão, Deus te abençoe. Amém, muito obrigado. Obrigado de coração, tá? E os nossos sentimentos. E, ao mesmo tempo, eu devo dizer a você que você cumpriu com o galhardia a sua missão. Tânia Regina Vaz, boa noite a todos. Boa noite, Tânia, muito obrigado. A Guilhermina, meus sentimentos na natividade, Deus conforte você. Obrigado, Guilhermina. Você era a primeira pessoa a fazer um comentário, e eu vi a hora que eu comecei a live. Como nós tivemos aquela oscilação de energia, infelizmente, todos aqueles comentários, os primeiros comentários foram apagados, porque eu tive que recomeçar a live de novo, né? Só vou pegar aqui mais um... Vou pegar mais algumas... Rose Souza, meus sentimentos na natividade. A natividade cumpriu a missão dela com galhardia. Vera Rodrigues, boa noite, doutor Pelegrino. Gratidão, Vera Rodrigues, Jardim Botânica, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Vera. A Vera está sempre conosco. Rubenita Marques, boa noite, doutor Pelegrino. Deus abençoe sempre, que possa sempre continuar nos ajudando. Vamos continuar. A Rubenita, meu marido, teve uma isquemia cerebral transitória. Tem a ver com ele ter desenvolvido o Alzheimer? Olha, foi até interessante, Rubenita, você ter colocado, feito essa colocação, e nós fizemos na introdução da nossa live, nós falamos o que é demência, né? E falamos no final da demência mista. Demência mista é aquela... A pessoa tem dois tipos de demência, né? E a mais comum é a demência de Alzheimer com demência vascular. Se ele teve uma isquemia e ele tem sintomas de demência de Alzheimer, provavelmente ele tem uma demência mista. Tem Alzheimer e tem a demência vascular. principalmente se ele já teve aí essa isquemia cerebral transitória. Ele tem um comprometimento vascular do cérebro importante, senão não teria essa isquemia transitória. Maria Yolanda M. Godoy. Boa noite, doutor Pelegrino, que Deus te abençoe muito, o senhor e sua família, pelos ensinamentos a nós. Sem o senhor, não saberia como cuidar de meu marido com Alzheimer. Aprendi muito. Muito obrigado. Eu acho assim, quando a gente vê um depoimento desse, reforça o nosso compromisso de estar aqui sábado à noite, e nas terças à noite, tirando a dúvida de vocês, conversando com vocês. Isso é muito importante, né? Isso nos dá alento para continuar, né? Como eu disse a semana passada, um amigo me falou, pô, mas sábado à noite você faz uma live, sábado à noite é dia de sair com os amigos, com a família, comer fora. Mas não, mas eu sinto muito bem fazendo a minha live, tendo contato com essas pessoas, né? Ajudando essas pessoas, eu me sinto muito bem. Cidinha Venâncio, boa noite. Boa noite, Cidinha. Muito obrigado. Márcia Caldas. Boa noite a todos. Gratidão, doutor Pelegrino, por compartilhar seus ensinamentos. Descobri ontem seu canal. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, obrigado de coração, né? Assista não só as nossas lives, nós temos muito vídeo, dependendo da sua necessidade. Tem vídeos para todas as necessidades. A Rubenita Asmar, que se tem alguma relação, que ela falou que o marido teve uma isquemia transitória e tem demência, provavelmente Alzheimer, né? Tem relação, sim. Como nós falamos, pode ser um quadro de demência mista. Sandra Mara. Boa noite, doutor Pelegrino e amigo. A esquizofrania pode levar ao Alzheimer gratidão sempre. Obrigado pela disponibilidade. Deixe um like. Nós pedimos encarecidamente um like. Olha, um paciente esquizofrênico, não só esquizofrênico, né? Por exemplo, a gente sabia que o paciente com síndrome de Down tem uma relação com Alzheimer até precoce, né? Não só a esquizofrenia, a esquizofrenia é um tipo de demência, né? Não classificada como essas demências que eram senis, porque apareciam aí depois de 60 anos. Mas também é um tipo de demência, sabe? Só que ela não tem tanta... Ela é uma demência mais psiquiátrica, ela não é orgânica, né? Porque a demência de Alzheimer, por exemplo, as demências que nós classificamos como senis, que aparece depois dos 60 anos, elas são decorrentes de lesões anatômicas, né? Tem lesões no cérebro. E o paciente com esquizofrenia, hoje a gente sabe que tem alterações de neurotransmissores e alterações anatômicas mínimas, né? Mas se você fizer uma ressonância, por exemplo, no cérebro de uma pessoa com esquizofrenia, não tem as alterações que tem no cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer, né? Mas a pessoa com esquizofrenia, se ela viver bastante, ela pode ter um quadro concomitante com demência de Alzheimer. Márcia Caldas. Minha mãe foi diagnosticada com demência de Alzheimer desde 2020. De ontem para cá, na síndrome do pôr do sol, está bastante agitada e agressiva. Tem consulta na terça-feira. Eu acho que você deve relatar isso na consulta, Márcia. Porque é assim, né? Inclusive na live passada, nós falamos muito. Tem. A pessoa pode flutuar dentro de um normal. Ela pode flutuar dentro de um normal. Por exemplo, se ela tem a síndrome do pôr do sol, tem dia que ela está um pouco mais agitada, tem dia menos agitada, mas sempre ela tem agitação no entardecer. Mas tudo dentro de um normal. Agora, quando foge desse normal, é que você tem que ficar muito mais atenta, né? Tem que ter mais atenção quando foge dessa normalidade. É Márcia Caldas. Ela está tendo alucinações, ouvindo vozes. Hoje começou a gritar. Peguei ela e dei uma volta no quarteirão. Graças a Deus acalmou. Normalmente, quando surge uma piora, quando você nota uma piora, muitas vezes essa piora, ela quer dizer alguma coisa. Tem coisas que é muito simples, né? Por exemplo, se a pessoa está com o intestino preso, e ela não consegue evacuar, nessa hora de agitação, ela pode, né? Se ela está sentindo algum outro tipo de dor, nessa hora da agitação da síndrome do pôr do sol, ela pode sim... Ou ela pode ter... É simplesmente um problema psicológico. Ela está pensando em alguém, ela está com saudade de alguém, né? Ela pode se manifestar também. O mudar o foco, né? Distrair o paciente, ajuda muito. Então, eu acho assim, a primeira tentativa seria essa. Você mudar o foco, buscar uma outra coisa. Buscar, distrair, né? Buscar fazer uma outra coisa. Nova Benício. Boa noite, doutor Pelegrino. Deus abençoe sempre com muita saúde e paz. Muito obrigado. Obrigado de coração. Márcia Costa. Estou falando de São Mateus, Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Vamos lá. Andreano. Boa noite, doutor Pelegrino. É um grande prazer em revê-lo novamente. Muita saúde e paz para você. Muito obrigado. Estou bastante contente de estar aqui com vocês. Obrigado de coração. Andreano. Doutor, minha pergunta. Minha mãe começou a tomar quetiapina e deu muita câimbra nas pernas. Isso é normal? Você tem uma outra pergunta aqui. Eu vou ver se é complemento. Doutor, por que os médicos neurodemoram dar o diagnóstico do paciente com Alzheimer? Olha, eu não sei. O neurologista foi a especialidade que mais estudou Alzheimer, né? Então, primeiro, respondendo a primeira pergunta. Começou a tomar quetiapina e começou a ter câimbra. Não vejo relação, você entendeu? Por exemplo, a quetiapina, ela pode, às vezes, dar mais agitação, mais sonolência, mais boca seca. Mas a câimbra não é um sintoma comum, não. Não é um sintoma comum. Pode não ter relação, pode só ser uma coincidência. Enquanto os neurologistas são a especialidade que mais estudou Alzheimer, né? Então, não sei. Muitas vezes, a dificuldade de dar o diagnóstico seria dos exames complementares, enfim. Hoje nós temos mais precisão para dar o diagnóstico, com certeza. Principalmente com a ajuda da neuropsicologia, com a ajuda dos exames, a gente consegue dar um diagnóstico de mais certeza. não é quanto à especialidade, não, sabe? Você pode ficar tranquilo. O neurologista tem uma boa formação, tem condições de dar um diagnóstico precoce. Voltando, né? Há uns tempos atrás, eu tinha muita dificuldade de dar um diagnóstico precoce. Dificuldade assim. Eu dizia até para os meus alunos que eu levava três meses para dar um diagnóstico de Alzheimer numa fase muito inicial, né? Porque é aquela fase que você não sabe se é normal. Se não é normal, o paciente tem muito poucos períodos de anormalidade, né? Por exemplo, ele tem 98% de período normal e aí 2% de período na sua vida anormal. Então, como os períodos anormais são muito pequenos, fica muito difícil de a gente estabelecer um diagnóstico. Hoje, nós fomos melhorando o nosso diagnóstico, sabe? Hoje, nós temos condições de dar um diagnóstico em menos de três meses. Mas eu sempre falava com meus alunos, né? Olha, eu levo três meses para dar um diagnóstico de doença de Alzheimer. Juscelia Santos, boa noite. Juscelia de Campo Mourão. Quero agradecer por cada live. Aqui ficamos mais fortes e com mais sabedoria. Meu, muito obrigado. Eu que agradeço, Juscelia de Campo Mourão, no Paraná, né? Uma cidade bonita, progressista. E muito obrigado e fico feliz em poder ter colaborado. Andréia Ana. Depois de dois anos, agora que o médico da minha mãe falou que ela está com Alzheimer. Olha, Andréia, não sei qual estágio, como que está a sua mãe, assim, nível de cognição, qual que é a idade dela. Ela está em todo um conjunto, você entendeu? Agora, eu tenho paciente que eu acompanho há 20 anos e que foi desenvolver Alzheimer agora, de um ano para cá. Eu acompanho ele a vida toda. O médico, ele precisa ter muitas informações para dar o diagnóstico de Alzheimer. Uma vez, eu trabalhava com residentes e tinha uma paciente que estava com Alzheimer e eu dei para um residente, o residente é o médico que está fazendo especialização, né? Nesse caso, eles faziam especialização em clínica médica. Dei para um residente atender essa paciente já com Alzheimer. E é comum o residente atender, deixar o paciente da família esperando e vir comentar com a gente, né? Aí eu perguntei para ele, e aí, como é que é a paciente? A paciente é uma velhinha porreta. Ela faz de tudo. Ela é uma velha sabida. E, na verdade, a velha não conseguia mais fazer a comida, ela estava com dificuldade para cozinhar, mas quando ele perguntava para a paciente, olha, a senhora faz comida fácil, faço gostosa, todo mundo elogia a minha comida, sabe? Então, por exemplo, ele com pouca experiência, a paciente enganou ele daquele jeitinho, porque o paciente com Alzheimer, primeiro que, na grande maioria das vezes, ele não reconhece que está esquecido, você pergunta para ele, está tudo bem, tudo normal, tá? Então, é uma situação delicada, você entendeu? Eu acho assim, quanto mais informações levar para o médico, por exemplo, se eu atendo um paciente pela primeira vez, quanto mais informações me levarem, né? Olha, tal dia ela teve esse lapso, isso aí se repetiu e tal. Quanto mais informações das anormalidades que o paciente apresenta se conseguirem trazer para a consulta, nós vamos ter mais possibilidade de dar um diagnóstico, sabe? As informações para o médico é super importante, porque o médico não convive com o paciente. Por exemplo, um paciente que eu atendo há muitos anos, a gente pode até, ao longo do tempo, isso é, se o médico tiver paciência para conversar, fazer perguntas, né? E como eu trato muito Alzheimer, mas também trato pacientes que não têm Alzheimer, pacientes idosos, eu sou geriatra, eu sempre faço um teste de memória, né? Não só perguntar, se eu perguntar para o paciente, como é que está a sua memória? Tem duas possibilidades, uma de ele exagerar, né? Exagerar para mais, exagerar para menos. Ele falar assim, ah, eu já sou velho, o velho é sempre mais esquecido mesmo, né? Então ele exagerou de uma maneira negativa. Ou ele exagerar de uma maneira positiva, que é talvez o mais comum. A pessoa está com problema de memória e fala, não, minha memória está beleza, quem esquece é eles, né? Quem está do lado, acompanhando. A Karen Inui. Boa noite, doutor, e todos daqui. Continuamos na luta. No meu pai teve de ser feito acesso venoso central femoral. O senhor poderia me falar um pouco a respeito desse assunto? Muito obrigado. Olha, o acesso central se pega quando o paciente não tem veia periférica, essas veias do braço. Você pode pegar femoral, pode pegar no pescoço, né? Mas isso acontece quando o paciente está com dificuldade de veia periférica. Então nós temos os acessos periféricos, que são no braço, periférico, né? E a central, que você pode passar no pescoço e pode passar no femoral, na região inguinal, na virilha da pessoa. Isso se faz quando o paciente não tem acesso venoso periférico e precisa tomar remédio na veia. É um procedimento que só se faz em pacientes que estão internados em hospital, que têm um bom suporte, né? Mas nós lamentamos, Karen, que seu pai está nessa situação. Vamos fazer as nossas orações, né? Para que ele melhore, recupere e volte para a sua casa. Você é uma pessoa tão dedicada ao seu pai, tem tanto amor, carinho ao pai. E tenho certeza que ele vai melhorar e vai voltar para casa. Juscelia Santos, gostaria de saber um pouco o que possa ajudar para parar as cãibras. Olha, como que eu poderia falar para você? A cãibra, ela normalmente é uma deficiência mais comum. Normalmente, fala que é potássio, manda comer banana, manda comer goiaba. São coisas que são bastante ricas em potássio. Mas, normalmente, é uma deficiência de magnésio. Muitas vezes você repõe o potássio, tudo, e não consegue. Mas é uma deficiência de magnésio. Mas tem remédios à base de magnésio, você deve pedir para o médico passar os remédios para a cãibra, que melhoram bem. Tem o magném B6, tem o pidomag, magném B6, são remédios que ajudam a base de magnésio, a base de vitamina B6, e que ajudam na melhora da cãibra. Normalmente, melhora muito com esses medicamentos. Andreano, doutora médica da minha mãe, a neuro passou para ela quetiapina, galantamina e ácido volproico, e memantina. E mandou dar tudo de uma vez. Não fiz o que o médico mandou. Fiquei receosa. Eu acho que você tem que fazer o que o médico manda. Você entendeu? Normalmente, eu uso a galantamina de manhã, mas também ela pode ser à noite. A quetiapina, o ácido volproico, a memantina, normalmente deve ser dada à noite. Normalmente. é quase que um consenso. A quetiapina, você deve dar fora desse horário, quando o paciente tem agitação diurna. Mas segue a orientação do médico. Não está errado, não. Maria José Paisani, boa noite, doutor, e a todos. Boa noite, meu. Muito obrigado. Eu peço a vocês, quem não deixou um like, deixa. Se vocês tiverem indicação para uma pessoa, olha, fulano, eu conheço ela, ela cuida do pai, por exemplo, ela não tem condições de pagar um geriátrico, um neurologista, ou não tem na sua cidade, eles têm dificuldade. Eu quero ajudar quem tem dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades de ter acesso a um especialista. Nós vamos dar uma consulta em cada live, uma consulta online. O Alzheimer dá para tratar online. É uma doença que dá. Eu não consigo tratar, por exemplo, uma pneumonia online. Não, isso está errado. Agora, o Alzheimer, que são sintomas mais subjetivos, eu não preciso ter um aparelho, eu não preciso fazer uma auscuta para me dar o diagnóstico, nós temos como fazer um tratamento online, nós vamos dar uma consulta em cada live, mas com indicação de outras pessoas. Peço para vocês deixarem um like. Aqui embaixo, na descrição, nós publicamos um vídeo que nós falamos da importância de beber água. Isso não é para o paciente, isso é para você. Quem bebe pouca água vai envelhecer mais precocemente, principalmente a aparência da pele, porque quem bebe pouca água, as células ficam murchas, e a pessoa fica mais rugadinha, mas então tem algumas alterações que ocorrem, principalmente no envelhecimento precoce de quem bebe pouca água. Se vocês quiserem assistir o vídeo, a descrição está aqui. Quem não nos acompanha no Instagram, no Instagram nós falamos de viver mais, de viver bem, nós falamos um pouquinho de poesia, falamos um pouco de reflexão, lá é o nosso relax. Quem quiser nos seguir lá, é arroba doutorpelegrino. Andréia Orna. Doutor, como é que a tia pina está dando reação? Será que é normal no começo? Olha, normalmente nos primeiros dias, qualquer remédio pode dar reação. O que a gente não pode é abandonar o tratamento antes de 10, 15 dias, né? Eu acho que a gente tem que insistir, porque normalmente o remédio pode dar reação, essa reação no segundo dia é normal, no terceiro é menor, no terceiro é menor ainda, no quarto e vai diminuindo. Graça Brito. Boa noite, doutorpelegrino. Minha mãe tem demência e Alzheimer. A voz dela é muito baixa, engasga sempre que vai comer, está com uma tosse cheia e vive sonolenta. Que dificuldade a alimentação. Graça, isso é um problema sério. Sério. Primeiro que ela não tem demência e Alzheimer, como nós falamos na live, não existe. Demência é um conjunto de doenças, dentre elas o Alzheimer. A pessoa não pode ter demência e ter Alzheimer ao mesmo tempo, porque o Alzheimer é a demência. E se ela está engasgando, principalmente com água, e está com essa tosse de peito cheio, toda essa tosse secretiva, você tem que procurar um médico, ele tem que encaminhar para a avaliação de um fonaudiólogo, porque senão ela vai fazer pneumonia aspirativa. O que é pneumonia aspirativa? Alimento, água, em vez de ir para o buraco normal, para o esôfago, para o estômago, vai para os pulmões, provoca uma pneumonia, isso é grave. Isso tem que tomar providências. Andréia Ana. Doutor, nenhum desses medicamentos faz minha mãe dormir. Ela fica cada vez mais agitada. Andréia Ana, eu vou falar para você o que eu sempre falo nas lives e falo para os meus pacientes. Não existe o remédio perfeito para Alzheimer. São tentativas e acertos. Eu acho que se tenta, 10, 15 dias. A gente só deve parar um remédio nas primeiras doses, quanto o efeito colateral for muito sério. Aí você tem. E outra coisa, quando o remédio não está certo, não deu certo, tem que comunicar ao médico. Tem que comunicar ao médico. Com aquele remédio não deu certo. Eu tentei um dia, dois dias, dez dias, quinze dias, e não deu certo. Aí existem várias possibilidades. Desde aumentar a dose, por exemplo. Quetiapina 25. Eu tenho paciente que toma três comprimidos de quetiapina de 100 miligramas por dia. Três de 100. Que a quetiapina tem de 25, 50, 100 e 200. Eu tenho paciente que toma três comprimidos de 100 miligramas por dia. E tenho paciente que resolve com um comprimido de 25 miligramas. Então, é muito individualizado. Não é igual para todo mundo. Então, esse é o primeiro passo. Em segundo passo, tem remédios que dão certo para um e que não dão certo para outro. Márcia Caldas. No caso dessa mudança, será que a medicação teria que ser reajustada? Pois ela toma cloridato de donepesila 10 miligramas, um comprimido à noite. E quetiapina 25 miligramas, um comprimido à noite. A donepesila, normalmente, a dose é 10 miligramas. Agora, a quetiapina, como eu falei, respondendo a outra pergunta anterior, eu tenho paciente que resolve com 25. E tenho paciente que toma três, três, de 100 miligramas. Toma 300 miligramas por dia. Não depende muito. Isso é muito individualizado. Depende de pessoa para pessoa. A dose que é certa para um, não é certa para outro. Núbia Rosa Araújo. Boa noite, doutor Pelegrino. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos nós. Núbia, Muqui, Espírito Santo. Obrigado, amém. Nossa, muito obrigado. Perina Coelho. Boa noite, doutor Pelegrino. Que Deus continue te abençoando pelo trabalho lindo que o senhor faz. Muito obrigado. Amém, meu. Muito obrigado. Nós estamos aqui para isso. Maria José Paesani. Meu esposo tem demência frontotemporal. Toma Donarém de 100 miligramas, Mementina, Resulte 05, Excelão de 13,3 miligramas, Mementina e demora três horas para dormir. Fica agitado. É normal. Olha, o único remédio aqui que é calmante, né? É o Resulte e o Donarém, né? Olha, eu acho assim, se ele demora para dormir, mas se ele dorme de seis a oito horas, sem dormir às seis horas por noite, já é o normal dele, né? Já é o normal dele. Dulcineia. Boa noite, doutor Pelegrino. Boa noite. Muito obrigado. Hortência Maria. Boa noite, doutor Pelegrino e a todos. Santa Bárbara, Minas Gerais. Muito obrigado. Dolores Coimbra. Boa noite, Dolores. Obrigado. Dora Araújo. Boa noite. Obrigado, Dora. Maria Socorro. Boa noite, doutor. Meu esposo tem demência frontotemporal e epilepsia. Complicado, né? Complicado mesmo. Joaquim da Silva Medeiros. Boa noite, doutor Pelegrino e a todos os telespectadores. Que Deus abençoe a todos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém, meu. Muito obrigado. O Wanderson Lemos. Muito obrigado, Wanderson. Obrigado por estar conosco. Obrigado de coração. Maria Pereira. Boa noite, doutor Pelegrino. Boa noite a todos. Muito obrigado, Maria Pereira. Obrigado de coração. Jailson Portela. Boa noite a todos. Muito obrigado. A Helena Silva pedindo para dar um like. Por favor. O like é gratuito. É só vocês apertarem o botãozinho aí e dar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal. E eu peço para vocês, eu peço uma ajuda para vocês. Nós estamos aqui num trabalho voluntário. Nós estamos aqui para levar a nossa experiência. Eu não quero nada em troca disso. Eu estou aqui dando a minha contribuição. Eu tenho aí muitos anos de medicina, mais de 25 anos, trabalhando com Alzheimer. Tenho uma experiência acumulada e quero compartilhar essa experiência com vocês. Eu não vou vender curso, não vou vender produtos. O nosso objetivo aqui é de ajudar. Então eu peço a vocês que compartilhem o nosso trabalho. Compartilhem nas suas redes sociais, divulguem. Porque se o trabalho é útil para você, pode ser útil para outras pessoas também. Quando você vai divulgar, vai alcançar outras pessoas e nós vamos chegar a um número maior de pessoas. Vamos ajudar mais gente. Eu agradeço de coração você que já deixou o like e peço para vocês divulgarem o nosso trabalho. Maria Rosa. Boa noite, doutor, e a todos. Boa noite, Maria Rosa. Muito obrigado. Seição Freitas. Muito obrigado. Boa noite, doutor Pelegrino. Boa noite a todos. Deus abençoe hoje e sempre. Amém, meu. Muito obrigado. Gisonita Oliveira. Boa noite, doutor Pelegrino. Que Deus abençoe. Amém, meu. Muito obrigado. Nilda Fernandes Vieira Calazez. Boa noite, doutor Pelegrino. Minha mãe tem 95 anos e desde o ano passado, minha mãe foi diagnosticada com demência de Alzheimer. Está correta? O geriatra nem falou. Deixa eu entender, ela tem 95 anos, desde o ano passado, minha mãe foi diagnosticada com demência de Alzheimer. Está correta? O geriatra é quem falou. Eu acho que se ele falou, eu tenho que acreditar nele, porque ele que examinou a sua mãe. Jamais eu daria um diagnóstico e falar que tem ou não tem por aqui. Eu não tenho elementos. Muitas vezes, para dar um diagnóstico, você faz uma consulta, duas consultas, pede exame, pede avaliação, aplica teste, sabe? Então, somente o médico que está ali examinando o paciente, ele pode dar um diagnóstico. Jamais por aqui eu consigo dar... Eu não consigo por aqui dar diagnóstico e não consigo receitar remédio. Primeiro que são duas coisas que são proibidas por lei. É antiético, eu não posso fazer. Eu contrario as leis do país, eu não posso contrariar as leis. E também não é certo, porque o diagnóstico do Alzheimer é dado por quem examina. Só dessa forma consegue-se dar o diagnóstico. Lirinha Nunes. Boa noite, doutor Pelegrino e a todos. Deus abençoe sempre. Muito obrigado, Lirinha. Obrigado de coração. Ah, foi aquela hora que faltou a energia. A Rose Souza voltando. Ainda não, ainda não. Vamos ajudar com carinho. Que bom que voltou. Então, ficou pouco tempo fora. É que teve uma oscilação de energia. E nessa oscilação de energia. Na verdade, não foi a bateria, não. Caiu uma fase da energia. Até que foi religada logo, mas caiu uma fase. Maria de Fátima Pinheiro, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Maria de Fátima Pinheiro, Pai de Jesus Cristo a todos. Amém, meu? Muito obrigado. A Dulcinea. Meu marido, com 81 anos, ele está esquecendo das coisas e das pessoas. Se ele tem Alzheimer, isso é comum. Esquecer coisas, esquecer pessoas, esquecer objetos. É bastante comum. Rosilda Costa. Boa noite, doutora. Minha mãe está perdendo muito peso, muito rápido. Mesmo alimentando bem. Rosilda, isso é uma colocação interessante. Tem pessoas com Alzheimer que, mesmo alimentando bem, ela perde peso, né? É uma doença consultiva. A pessoa consome muita energia, sabe? Nesse caso, tem que fazer uma avaliação bem feita. Tem que passar por um exame de sangue bem completo. Ver tireoide. Ver outras coisas, sabe? Então, tem que, em primeiro lugar, fazer uma avaliação bem completa. Arteza Mar, aqui também está assim, hoje, sou de Arapongas, Paraná. Muito obrigado, muito obrigado de coração. Valquíria Mércia, doutor Pelegrino, voltou, voltou que as pessoas estavam a comunicar que voltou. Doutor, minha mãe está inquieta. Está em estado de perambula. Esse estado de perambular, de perambular, nós chamamos de agitação psicomotora. Tente distrair, mudar o foco, né? Pegar ela pela mão e dar uma volta no quarteirão, dar uma caminhada, se ela conseguir caminhar. Tente mudar o foco. Se isso não for possível, se mudar o foco, se tentar distrair, se isso não der resultado, se você não constatar nada de errado, né? Muitas vezes a pessoa está com o destino preso, muitas vezes ela está com alguma dor, muitas vezes ela está angustiada por alguém da família. Então, você tem que descobrir a causa. Se não tiver causa nenhuma, se você tentou mudar o foco, se você conseguiu, tentou dar carinho, atenção, e não melhorou, você precisa levar ao conhecimento do médico para passar um remedinho que acalme. A Guilhermina Medeiros, doutora, boa noite. A nossa família Pelegrino, estamos indicando a Mary Souza. Se a Mary Souza tiver mais indicação daqui no grupo do Telegram, por isso que eu insisto para vocês entrarem para o nosso grupo do Telegram, que lá é uma grande família, fica muito mais fácil a comunicação. Nós estamos aí com 500 pessoas no grupo. É muita gente? É. Mas tem aquelas pessoas que têm participação ativa, é um contato, ali é uma grande família. Só um pouquinho que eu vou pegar aqui mais alguma pergunta. Rosimeire Nascimento. Boa noite, meu querido. Deus abençoe muito a você. Amém? Muito obrigado. Que Deus dê muita saúde e proteção. Amém? Muito obrigado. Obrigado de coração. Guilhermina Medeiros. Obrigado para mais uma, muito e muita dedicação. O senhor é uma pessoa de coração de ouro. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Obrigado. Eu agradeço. Agradeço a você que você é uma pessoa participativa, você tem um coração de ouro. Está ali ajudando um, ajudando o outro, levando uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, resolvendo os problemas lá do grupo. Eu acho que a vida é essa, né? Cada um doa um pouquinho o que ele tem. E você doa aquilo que você tem, aquilo que você sabe. Parabéns, Guilhermina. Muito obrigado. Maria Rosa. Ele emagreceu muito, mesmo se alimentando e tomando nutriensênio. Não é que o nutriensênio vai fazer engordar. Ele é apenas um suplemento alimentar. Quando o paciente está emagrecendo muito, você tem que passar ele por uma avaliação clínica, bem rigorosa, para ver se não tem alguma coisa que está consumindo. Ele está ali alimentando bem, mas a doença está consumindo ele. Leila Ramos. Olá, doutor Pelegrino. A demência vascular avança mais rápido no paciente? Olha, a demência vascular, ela é uma demência, até certo ponto, você é a que mais tem condições de prevenir, e aquelas que pode também evoluir em escada, como nós chamamos. Imagina que a demência vascular, a pessoa está normalzinho. De repente, ela tem um AVCzinho. Esse AVC pode ser com sintomas, ou até sem sintomas. Quando tem uma pequena obstrução lá, a pessoa desce um degrau. Por exemplo, se ela tem um derrame grande, ela desce vários degraus. Descer é fácil, subir nem sempre é possível. Então, a demência vascular, ela evolui em escada, descendo escada. Você sempre tem que tentar manter o paciente no mesmo patamar. E como que você mantém o paciente no mesmo patamar? Você tem que manter pressão normal, diabetes normal, colesterol normal. O paciente que tem demência vascular tem que tomar as estatinas, que são remédios para colesterol, arrozovastatina, atrovastatina. Quando não tiver condições dessa, assim, vastatina, tem que tomar um agregante praquetário, tipo o A.S., clopidogrel, por exemplo, tem que estar bastante atento, porque a demência vascular, ela é feita, ela é ocasionada por obstrução de vasos dentro do cérebro. A Serlene da Silva Oliveira, boa noite, doutor Pelegrino, boa noite, muito obrigado. Bianca Mello, boa noite, Deus abençoe o senhor, doutor Pelegrino, muito obrigado. Guilhermina Medeiros, Deus abençoe a todos os participantes, vamos deixar um like, muito obrigado, obrigado de coração, e deixe um like mesmo. Rosimeire Nascimento, minha mãezinha, tem os dedos dos pés, muito frio. Tem que ver, Rosimeire, se não tem algum comprometimento vascular, sabe? Tem que ver, é só pegar mais algumas. Pegar mais algumas perguntas, se não tem comprometimento vascular. A Leila Ramos, meu pai está com infecção, 20 mil leucócitos, mas como não sabemos onde, a médica passou antibiótico venoso, ceftriaxona, ele está bem desorientado, e dormindo bastante. Olha, a ceftriaxona, que é um antibiótico injetável, ele é muito bom, porque ele pega infecção respiratória, pega infecção urinária, pega infecção de pele, é um antibiótico potente, sabe? Não está errado, não. Agora, mesmo ele sendo um antibiótico potente, ele demora aí três dias para a gente ver algum resultado. Antes de 72 horas, nós não conseguimos ver um resultado satisfatório com o uso do antibiótico. Rosimeire Nascimento. Ela fica o tempo todo de meia. Maria de Fátima Pinheiro. O que fazer quando o paciente não quer tomar remédio? Por que não aceita que está doente? Isso é uma coisa muito comum, né? O paciente falando que o paciente com Alzheimer nunca tem consciência de que ele está doente. O que você deve fazer? Primeiro, nunca falar que o remédio é para Alzheimer, né? Você tem que descobrir uma vaidade dele, né? E falar que o remédio é para tratar aquele problema da vaidade dele. Por exemplo, se ele tem raiva de ter cabelo branco, esse remédio é para você, o seu cabelo não ficar mais branco, uma vitamina para a sua pele, né? Então, você sempre tem que usar aquele remédio como se fosse para a vaidade dele. Se isso for possível. Quando não é possível e tem que tomar o remédio, ou você tem que dar camuflado, tem que dar escondido, dar dissolvido, ou dar ele colocado dentro de um... Por exemplo, certas frutas, como um mamão madurinho, você pega uma fatiazinha, um pedaço de mamão, espeta o comprimido lá dentro, né? E bota na boca dele, vai conversando, distraindo, para ele conseguir engolir. Quando não vai por bem, né? Você tem que tentar dar de uma maneira... De uma maneira camuflada. Outra coisa, né? Como nós falamos da... da vaidade, usar a autoridade do médico, né? O seu médico pediu para você tomar, porque com esse remédio você vai ficar mais forte, vai ficar mais bonito, vai ficar mais saudável, né? Mas nunca falar que é pausarme, nunca dar essa conotação que o remédio é o esquecimento, porque muitas vezes a pessoa não reconhece que está esquecida. A Leila Ramos. O cardiologista falou que, como já faz 17 anos que ele teve um infarto, deveria fazer um cateterismo. Olha, Leila, é assim, como a gente não tem o paciente na mão, como a gente fala, né? Eu não conheço, não examinei, não vi os exames dele, não sei as condições clínicas dele, segue a orientação do médico. Quem tem, por exemplo, uma isquemia transitória, a possibilidade de ter as artérias entupidas de 17 anos para cá pode ter entupidas outras, né? Então, isso é bastante comum, não é uma coisa que não é possível, não. Que é impossível, né? É possível ter obstrução, sim. Rosemir de Nascimento. Quanto posso, quanto posso, faço massagem nos pés dela? A massagem, quando a pessoa está com o pé inchado, nunca se deve massagear de cima para baixo, e sim de baixo para cima, né? Para tentar melhorar o retorno venoso. Rosemir de Nascimento. O remédio para isso tem que ver qual que é a causa, né? Como eu falei, a gente não pode passar remédio por aqui, aqui a gente não pode fazer tratamento. Nós orientamos sobre efeitos do remédio, indicação do remédio, mas eu nunca posso falar, você tem que tomar esse. Primeiro, a gente tem que saber a causa do inchaço, né? Inchaço pode ser varíze, pode ser venoso, pode ser hipoproteico, a pessoa está desproteinizada, pode ser por problema cardíaco. Então, tem várias causas, né? Agora, cada causa tem um remédio específico. Então, sem conhecer a história do paciente, sem ver os exames, sem principalmente examinar, botar a mão, é difícil. Por isso que eu falo que Alzheimer, eu me prontifico aqui a dar uma consulta de Alzheimer online. Eu consigo tratar um problema de Alzheimer online. Agora, eu não consigo tratar uma pneumonia. Eu não consigo palpar uma barriga à distância. Eu não consigo palpar a perna à distância. Então, tem coisa que o médico tem que olhar, tem que botar a mão, né? Tem que examinar para poder saber. Não é certo a gente orientar um tratamento. Seria irresponsabilidade da minha parte orientar um tratamento sem examinar um paciente, no caso deles. Então, você deve procurar um médico aí da sua cidade. Ou o médico que trata dele. Ou mesmo uma unidade de pronto atendimento, né? E para poder resolver esse problema. Dora Araújo. Boa noite a todos. Sou de Patos de Minas. Muito obrigado. Bela cidade. Já passei por aí de passagem. A Zenilda Matias. Boa noite, doutor Pelegrino. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Obrigado de coração. Ela também demora muito para fazer xixi. Olha, o demorar para fazer xixi depende, né? Vai desde uma falta de beber água, uma desidratação crônica, né? Porque a pessoa, quando não faz xixi, e o xixi está dentro da bexiga e não consegue fazer, a bexiga cresce e dá muita dor. A gente chama isso de bichigoma. De bichigoma. E é muito doloroso, sabe? Agora, a pessoa, quando não faz xixi e não está retendo urina, porque quando retém, faz um globo vesical. A bexiga fica tipo uma bexiga dessa, de borracha, cheia d'água. Fica tensa, fica dura. E isso dói demais. Dói, a pessoa grita quando o xixi está retido na bexiga, né? É extremamente doloroso. Agora, quando não está urinando e não tem retenção, muitas vezes é falta de tomar água. Aliás, falando em falta de tomar água, eu tenho um vídeo aqui embaixo que fala das necessidades de água, não para o paciente com Alzheimer, sim para você que cuida, para mim, para todos nós. Quem bebe pouca água vai ficar velho mais cedo. Velho, mais rugado. Porque a falta de beber água, murcha a célula, diminui a imunidade, né? Para você ter uma ideia, Rosemary, eu não sei quantos quilos sua mãe pesa, mas a necessidade mínima seria 30 ml por quilo peso dia. Por exemplo, uma pessoa de 67 quilos teria que tomar dois litros de água por dia. Dois litros de líquido por dia. É bastante? E muitas vezes não toma nem um terço disso. Joaquim da Silva Medeiros. Meus pesos a você, maturidade, a toda a família. Muito obrigado. Sandra L. Olá a você, boa noite, doutor Pelegrino. Minha mãe não pode ver propaganda de remédio para as dores musculares que pede para eu comprar, sendo que ela já toma paracetamol de 750. O que acha? Até o paracetamol, todos os remédios para dor, principalmente anti-inflamatório, o paracetamol não é anti-inflamatório, ele é só analgésico, mas ele é tóxico para o fígado. Tem pessoas que tomam muito paracetamol, fica com o fígado inchado, inflamado. Então, todos os remédios para dor têm alguma contraindicação. Tem alguma contraindicação. Rosemary Nascimento, ela não gosta de beber água, como nós falamos, também até para comer é difícil. Olha, Rosemary, a água é fundamental. A pessoa que não bebe uma quantidade de água suficiente acaba se desidratando. Isso é grave, isso é sério. Tem que beber água. A pessoa não urina muitas vezes, porque não tem o que urinar. Bebeu, se não entrou, por quê? Não tem como sair também. Núbia Rosa de Araújo, que Deus conforte o coração na natividade. Todos nós estamos dando as nossas condolências para a natividade que ela perdeu ontem. Sirlene da Silva Oliveira. Boa noite, doutor Pelegrino. Boa noite, muito obrigado. Rosângela Vieira. Boa noite, doutor Pelegrino e a todos. Minha mãe está com Alzheimer avançada e teve Covid há três meses. Ficou fraca. Não mexe com o braço e perna. Tomou antibiótico até ontem por sete dias, porque está com pneumonia. Rosângela, o paciente na fase avançada, que teve Covid, é bastante complicada, porque uma pessoa na fase avançada, ela tem muito pouca resistência. Quando ela tem aí uma infecção grave, uma doença grave, a coisa complica muito, mas complica muito mesmo. Eu acho que sua mãe precisa, além de antibiótico, que ela já tomou, além de uma fisioterapia, uma reabilitação. Isso é extremamente importante. Rosângela Vieira. Boa noite, doutor Pelegrino e a todos. Minha mãe está com Alzheimer avançada. É a mesma pergunta, né? Estamos só repetindo. Rosimeire Nascimento. Deus abençoe muito, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Ana Maria Costa. Boa noite. Minha primeira a assistir. Ana Maria, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Muito obrigado pela primeira vez, Ana Maria. Obrigado de coração. Volte sempre. Venha aprender conosco. Venha compartilhar suas experiências, que aqui não é só para aprender, é um espaço para ensinar também. Assim como eu peço, quem tem a sua experiência, algo que deu certo, uma estratégia que você desenvolveu, deu certo, compartilhe aqui. Nós aprendemos muito com vocês. E vocês também têm condições de ensinar muitas pessoas. A Zenilda Matias. Boa noite. O paladar da pessoa com Alzheimer fica na memória? Olha, eu vou até fazer uma pausa. O ser humano tem memória afetiva. Eu tinha um senhor, um gaúcho, já bem velhinho, com mais de 90, já com seus 90. Então, ele falava assim, doutor, eu tenho saudade, porque quando chega no Natal, quando eu era criança, minha mãe matava uma galinha gorda, lá do terreiro. Aquela galinha gorda, para nós, era uma festa. Eu adoro uma galinha gorda, mas não existe mais galinha gorda como as de antigamente. Então, isso chama memória afetiva. Aquilo que nós comemos quando criança, eu me lembro que na casa da minha avó fazia biscoito caseiro de polvilho. Então, toda vez que eu sinto o cheiro daquele biscoito de polvilho, me vem na recordação a minha infância, a casa da minha avó. E assim por diante, nós temos uma memória afetiva que mesmo que o paciente com Alzheimer, ele não esquece. essa memória afetiva, ela pode ser gustativa do paladar. Ela pode ser auditiva, uma música que a pessoa ouviu lá na sua infância e toda vez que ela ouve essa música, toca a sua alma. Ela pode ser visual. Ela pode ser visual. Ela pode ser olfativa. Eu tive um caso que um paciente com Alzheimer, um dia a mulher passou um determinado perfume e ele já nem conhecia a mulher. Ela passou esse perfume, chegou perto dele, ele disse o seguinte, esse perfume você passava quando a gente namorava. Eu sinto o cheiro desse perfume. É memória olfativa. Então, essa memória afetiva, que tanto do paladar, da visão, da audição, do olfato, elas ficam, elas demoram mais para desaparecer. Talvez a reabilitação de um paciente com Alzheimer passa por essa memória afetiva. Então, sempre eu peço ao paciente que está com pouco apetite, o que ele gostava de comer na infância, a comida que a mãe fazia que ele gostava. Ele pode até falar, não, a minha mãe que fazia comida boa, fazia esse prato, é bem gostoso, mas, mas, isso estimula a memória. Azenilda Matias, boa noite, assim, nós já respondemos, Guilhermina Mereira, doutor Peregrino, meu esposo está bem, mais calmo, depois de quatro meses, ajustando as medicações e com a ajuda e também da família Pelegrino. Família Pelegrino é lá do Telegram, né? É uma família da solidariedade, a família do amor, da solidariedade. Lá as pessoas compartilham de maneira racional as suas dores e ganham apoio. Agora, não tem como manifestar as suas dores de maneira irracional também, né? Então, manifestar a sua dor de uma maneira racional, conta com a ajuda, é um grupo de ajuda mútua, né? Se você não faz parte, faça, o link está aqui na descrição do vídeo. Ruth Pimentel, doutor Peregrino, minha mãe tem 84 anos, Alzheimer, tem indicação para cirurgia de catarata. O senhor acha viável? Muito obrigado, doutor Peregrino. Olha, depende muito do nível do Alzheimer, né? se tiver no nível avançado para frente, não sei se ela vai ter proveito, mas a cirurgia de catarata, eu indico para toda pessoa de idade, eu sou geriatra, a catarata acontece em pessoas de mais idade, porque depois da cirurgia de catarata, a pessoa vai ver o mundo mais colorido, mais bonito, vai melhorar a sua visão, então ela sempre é viável, sabe? agora a pessoa também tem que, por exemplo, numa fase avançada da doença de Alzheimer, ela vai enxergar, mas não vai reconhecer o que está enxergando, acredito que não vai fazer tanta diferença, agora se ela está aí numa fase intermediária, início de uma fase intermediária, acho que vale a pena sim. Uma cirurgia até relativamente simples, desde que guarde a dieta certinha, as recomendações, né? Aparecida Gonçalves, boa noite, boa noite, muito obrigado, Aparecida. Márcia Caldas, sim, doutor Pelegrini, estou devorando o seu canal, aprendendo bastante, gratidão, gratidão e muitas bênçãos na sua jornada, muito obrigado, muito obrigado, obrigado de coração, e por favor, compartilhe, se está lhe ajudando, poderá ajudar outras pessoas. Esses dias recebia uma mensagem de uma pessoa que ela falou que ela tinha uma rede de Facebook bem, e ela divulga o nosso trabalho no Facebook, e através da divulgação dela, várias pessoas tevem acesso ao nosso trabalho, então eu peço a vocês ajudarem, me ajudarem, vocês me ajudando, vocês estarão ajudando outras pessoas, e quantas mais pessoas procuram, mais o Facebook divulga também. Cícero, Cícero Soares, alcoolismo pode dar demência? Pode, existe a demência por alcoolismo. até certo ponto, a demência por alcoolismo ela é irreversível, ela é tratável, depois de certo ponto ela não é mais tratável, mas o alcoolismo dá demência, a gente acha que o alcoolismo só pega o fígado, o alcoolismo pega o cérebro, o alcoolismo pega o coração, o alcoolismo atrapalha muito o fígado, por isso que a cirrose alcoólica é bastante conhecida e geralmente a pessoa morre por isso, mas o alcoolismo pode dar demência sim, existe a demência por alcoolismo. Rosângela Vieira, devido ao antibiótico está com constipação, mesmo tendo os cuidados com alimentação, uso geléia de tamarine supositória, devido à fraqueza já fazem dez dias sem evacuar, pode me orientar? Muito obrigado. Se faz dez dias sem evacuar, dificilmente com remédio ela vai evacuar. Dez dias você tem que levar num hospital, numa unidade de pronto atendimento, num UPA, num pronto socorro, vai ter que fazer uma lavagem. Quando é dois, três dias, você resolve, quatro dias no máximo, você resolve com laxante. Agora, se faz dez dias que está sem evacuar, essas fezes já se petrificou lá dentro. Então, você tem que fazer um crister, quer dizer, colocar um líquido lá dentro para amolecer para poder sair. Eu acho que você tem que procurar uma ajuda. Branca Panucci, doutor, o choro é comum no Alzheimer? É bastante comum, Branca, mas é muito comum, muito comum mesmo. A pessoa chora, a pessoa muitas vezes lamenta, muitas vezes ela chora sem motivo, essa labilidade emocional, quer dizer, esse choro fácil faz parte. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm também um quadro de depressão associado ao Alzheimer. Só um pouquinho que eu vou pegar mais algumas perguntas aqui. um pouquinho. Boa noite, muito obrigado por estar conosco nessa caminhada e nos confortar nos momentos difíceis. João Molevade, Minas Gerais, bela Minas Gerais, muito obrigado. Só um pouquinho. Rosana Charles, boa noite a todos, boa noite, Rosana. Iracy Lins, boa noite, doutor Peregrini, a todos, boa noite, meu, muito obrigado. Marilene Pontes, boa noite, doutor. Minha mãe está achando que a casa não é a dela, está pedindo para ir para a casa, isso é muito comum. pedir para ir para a casa mesmo estando na sua própria casa. Muitas vezes ela quer ir para a casa dela porque a casa dela é a lembrança da casa materna, da casa, da sua infância, porque a memória afetiva ela é a última que a pessoa perde e a casa da infância faz parte da sua memória afetiva. Ela faz parte da sua memória afetiva. Ela tem belas recordações, ela já não se recorda do presente, mas daquele passado distante ela tem alguns resquícios de lembrança e esses resquícios de lembrança levam ela a voltar para aquela época. Já que ela não pode ir para o futuro, ela está voltando para o passado. Ela não tem perspectiva de futuro, ela só tem retornos para o passado. As boas coisas do passado mantêm vivas, assim como as ruins também. Tem muita gente que chora, tem muito paciente com Alzheimer que chora devido aos problemas, às dificuldades que ele teve na sua vida. que esse problema, aquelas dificuldades, as tristezas se afloram. Rosana Charles, doutor, meu marido toma EPs, VIE, ocótico, sertralina, mesmo com todo esse medicamento, ele não para o dia todo. Não fica 10 minutos quieto. E o tempo todo de cá para lá, muito inquieto. Olha, o remédio específico para isso é o ocótico. Talvez precise ajustar a dose, associar mais alguma outra coisa. O EPs, o VIE, muitas vezes é um remédio que ajuda, mas ele não ajuda tanto. O ocótico melhora sim. Mas talvez seria uma questão de ajustar as doses do medicamento. também ver se isso está sendo muito frequente, todo dia praticamente, aí você tem que ajustar isso com remédio. Quanto é esporádico, muitas vezes o paciente está passando por algumas situações e tem essa agitação. não é? Agora, se isso é bastante frequente, você precisa procurar um médico para fazer um ajuste de dose de medicamento. Iracy Lins, Doutor, a minha mãe não consegue realizar nenhuma tarefa, até dobrar as roupas está ficando difícil. Para ela, era a única coisa que eu deixo fazer. Iracy, a pessoa com doença de Alzheimer, ela perde a sua capacidade funcional, né? Chega uma hora que ela não consegue fazer mais nada. chega uma hora que ela não consegue alimentar pelas próprias mãos, ela não consegue tomar seu banho, fazer a sua higiene, né? Então, a perda de capacidade funcional, da sua funcionabilidade, é bastante comum. Acho que você tem aqui mais uma colocação, deixa eu colocar em seguida. Ela teve uma consulta com um angiologista, porém, ele disse que as dores que ela sente devido à idade, ela tem 87 anos e tem muita dor, será que realmente é idade? Idade não dói. Agora, as doenças acumuladas da idade é que dói, fala que idade não dói, idade é privilégio, né? Quem tem bastante idade foi porque não morreu cedo, né? Quem morreu cedo não chegou a ficar velho, então, idade é um privilégio. Agora, a gente tem que saber como é que a pessoa chegou naquela idade, qual é o seu nível de saúde. O seu nível de saúde conta muito, mas muito mesmo. Agora, tem muita coisa que, às vezes, o tratamento é cirúrgico, e quando o tratamento é cirúrgico, você não tem como tratar uma pessoa de bastante idade, ela não suporta uma cirurgia, ou o tratamento é muito agressivo, ou o remédio é agressivo, né? Então, a gente tem que pesar muito bem, pesar muito bem, não só atribuir a idade. Marilene Pontes, minha mãe estava tomando um comprimido de risperidona, o médico aumentou para 2, será que esse remédio melhora o humor? Ela ficou muito apática. Na verdade, a risperidona não é para humor, remédio para humor são os antidepressivos, né? A risperidona é para acalmar, a risperidona é um remédio para acalmar, ele é um neurolep, ele acalma, faz dormir, ele ceda um pouco, sim, ele deixa sonolento, né? Por exemplo, a ketiapina ou lanzapina deixa menos sonolento, né? Por outro lado, a risperidona, ela ajuda muito, ela é um calmante mais efetivo, né? Um calmante mais efetivo. Eu sempre digo que a dose de um remédio para Alzheimer, isso é na minha concepção e na minha experiência, ela não é fixa, né? Às vezes tem época que a pessoa precisa de 2mg, às vezes tem época que 2mg é muito, tem época que ela precisa, eu tenho paciente que toma 9mg de respiridona, 3 comprimidos de 3mg. Então depende, a necessidade de cada um é diferente, a resposta de cada um é diferente. e das anas já respondemos. Cláudia de Souza Bezerra. Boa noite, doutor Peregrino, gratidão pela live e pelo grupo do Telegram. Conheci a Guilhermina, que todos os dias me anima com suas palavras carinhosas. Obrigada. A Guilhermina é, como diz no Nordeste, né? Porreta é eficiente, é super humana, né? Se não tiver mais indicação, nós vamos ficar com a indicação dela para a consulta de terça-feira, né? Por exemplo, eu estou dando uma consulta online para Alzheimer em cada live. A de hoje, a consulta será feita na terça-feira. Na live de terça-feira, a consulta é na sexta, porque na terça e na sexta são os únicos dias que eu consigo ainda espremer algum horário. Iracilins, como te falei na outra live, ela tem osteoporose avançada. O problema da osteoporose dá muita dor, né? E não é um tratamento assim que se dá o remédio e já resolve, como se fosse ir lá numa tomada, ligar e desligar. Existe, sim, o tratamento de osteoporose. tem paciente que melhora bastante. Mas é um tratamento demorado. Tem paciente que já perda óssea tão grande que se ele aumentar em um ou dois por cento não vai ter grande repercussão, né? Mas tem tratamento. A osteoporose tem tratamento, né? Vitamina D, cálcio, né? E os alendronatos, risedronato, promovem um aumento de massa óssea. Mas esse promover de massa óssea, esse promover um aumento de massa óssea é demorado. Maria Rosa pedindo para dar um like, muito obrigado, deixe um like, um like não custa nada. E peço para vocês divulgarem o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é um trabalho voluntário, nós estamos aqui para ajudar as pessoas, eu estou aqui para compartilhar a minha experiência. Aí, ao longo de 25 anos, eu dediquei ao estudo do Alzheimer, e um quarto de século estudando Alzheimer. Eu atendi aí 2.500 pacientes com Alzheimer ao longo desse período. Aprendi alguma coisa, estou aprendendo e ainda vou aprender, né? A vida é assim, a vida é um eterno aprendizado, né? Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês, isso pode lhe ajudar. Então, por isso que eu peço a ajuda de vocês para divulgar o nosso trabalho. É Sandra Ehler, Cáudia também a conhecer, Guilhermina é uma deusa, uma joinha, um amor de pessoa. Muito obrigado, todo mundo sabe a capacidade que tem a Guilhermina de transmitir otimismo e paz. Sandra Ehler, olá você, Guilhermina, um grande beijo no coração. Rosângela Charles, meu marido não gosta de trocar a roupa quando toma banho e às vezes não quer tomar banho. Olha, Rosângela, isso é tão comum, mas tão comum no homem com Alzheimer, na mulher também, mas na mulher menos. O homem é muito mais comum não querer tomar banho, né? É uma situação muito frequente. o banho para eles é muito estressante, né? Então, a gente sempre deve transformar aquela situação estressante numa situação agradável. Nunca bater de frente, né? E também nunca ficar avisando, ó, daqui a pouco nós vamos tomar banho. Só de avisar, estressa. Você tem que pegar no pulo, vai lá, arruma o banheiro, deixa as coisas toda arrumadinha, pega pela mão e fala, agora nós vamos tomar banho. Eu vou pegar aqui algumas perguntas mais para a gente continuar. Um pouquinho. Umas perguntinhas aqui. nós já respondemos. Silvana Bizete Arcolim do Prado. Boa noite a todos. Compartilhados e todos, não esqueça do like. Muito obrigado, Silvana. Marilene Barbosa. Boa noite a todos. Boa noite, Marilene. Fátima Barbosa. Boa noite, doutor Peregrino. O senhor é um anjo em nossas vidas. Te desejo saúde e longos anos de vida. Muito obrigado. Eu atendo muito paciente, quer dizer, muito paciente. Eu atendo paciente idoso, sou geriatra, né? Então, eu sempre brinco. Eu quero que o senhor ou a senhora viva até 100 anos que eu vou estar aqui para lhe atender, lhe cuidar, né? Tercília Cabral. Boa noite a todos. Boa noite, Tercília. Muito obrigado por estar conosco. Hortência Maria. Só Deus nos mesmo para abençoar o senhor por esse seu carinho com todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu adoro estar aqui com vocês. Sandra Ehler. Doutor, maior milagre. Chuva em Brasília, Distrito Federal, hoje à noite. Já estava passando da hora. Aqui na minha cidade choveu também. Ainda estou com tosse, porque aqui nós temos muita poeira e fumaça, né? Muita poeira, fumaça e o ar muito seco. Brasília também é muito seco. Todo o nosso centro-oeste aqui do Brasil é muito seco. Ainda tenho tosse. Live passada, eu tive um acesso de tosse e quase não consegui fazer a live. Mas choveu, está aquele céu bonito, né? O céu azul, aquela fumaça, aquela poeira desapareceu. O Wanderson Lemos, muito obrigado, Wander. Obrigado de coração por estar conosco. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Conceição Brito. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Silvana Bizeta Herculino Prado. Doutor, porque é tão difícil os médicos darem o diagnóstico de demência. Os médicos dizem que a minha mãe tem quatro tipos de demência. Só dizem que é progressiva e degenerativa. Eu não... Eu que descobri o Alzheimer. Olha, como eu falei no início da live, demência é toda perda de capacidade. A pessoa perde a sua capacidade, as suas habilidades, fica com o seu comportamento, a sua personalidade alterada. Esse domínio da cognição alterada, eles são progressivos, a pessoa vai progredindo. Não importa muito o nome que se dê. Se é Alzheimer, se é... Chega uma fase que elas são todas iguais. No começo ainda tem um pouco de diferença, mas depois ela se aproxima muito uma da outra. Os cuidados, geralmente, são muito próximos um do outro. Cícera Barbosa. Boa noite, doutor Pelegrino. Boa noite, amigos. Boa noite, meu muito obrigado. A Cícera Barbosa. Concordo com a Guilhermina. Muito obrigado. Cícera Barbosa, verdade, Gui. A Gui é uma querida. A Guilhermina é uma guerreira do bem. Cleide Hesch. Boa noite, doutor Pelegrino. Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado. Rosângela Charles. Eu vivo bastante com ela, mas o tempo todo eu olho nele porque estranha muito os lugares. A pessoa tem dificuldade de reconhecer lugares, né? Reconhecer lugares, reconhecer pessoas, reconhecer objetos. Cícera Barbosa. Olá, meu marido também estava assim. Daí a neuro passou uma vitamina, daí ele está comendo bem, até engordou, graças a Deus. normalmente a pessoa come e emagrece vitaminas do complexo B, né? Vários vitaminas do complexo B ajudam a estimular o apetite, né? Então, muitas vezes a gente ajuda. Eu sempre digo, se a pessoa está mantendo o peso, não está emagrecendo, tem uma alimentação saudável, a melhor vitamina compra-se na feira, no mercado, né? Agora, quando a pessoa está emagrecendo, está perdendo peso, tem algum motivo, nós temos que descobrir a causa. Maria Rosa. Entendi, doutor. Por isso, pediram muitos exames novamente. Verdade. Cícera Barbosa. Boa noite, doutor. Meu marido bebe muito, acho que está ficando com demência. É possível isso acontecer? a bebida pode levar a um quadro de demência. Existe a demência por alcoolismo, mas também existe o Alzheimer. Eu acho aí tem que ser... Na verdade, o Alzheimer tem um protocolo de diagnóstico. Toda demência tem um protocolo de diagnóstico. O médico tem que aplicar esse protocolo, né? Que é ele ouvir a história da família, essa história importante, né? A família tem que contar todos os detalhes da história do paciente, levar para o médico esses detalhes. Ele tem que conhecer essas histórias, aplicar testes. Tem vários testes que nós aplicamos no consultório. Pedir exame de sangue, pedir um exame de imagem, no caso, uma tomografia, uma ressonância. se conseguir uma ressonância melhor ainda. Se tiver dúvida, fazer uma avaliação neuropsicológica. Então, isso é um protocolo de demência. Nós temos que aplicar esse protocolo, sabe? Cícera Barbosa. Agora, por indicação do neuro, só estou dando vitamina três vezes por semana, porque ele começou a comer muito. Que bom que está comendo bastante. Cléide Hesch, doutor, minha irmã está numa fase complicada. Não quer tomar banho. Briga, fala que vai embora. Olha, Cléide, é bastante comum esse não querer tomar banho, né? É muito comum mesmo. Muito comum. e nós falamos que os pacientes com Alzheimer, eles têm medo da água, têm medo do banho. O banho para o paciente com Alzheimer é tenebroso, ele é horrível. O que nós temos que tentar é transformar essa situação horrível numa situação agradável. O banho de chuveira, aquele banho, ele é amedronta o paciente. o melhor banho para o paciente com Alzheimer é o banho de canequinha. Um balde com água morna, gostosinha, sentado numa cadeira confortavelmente, começar lavando os pés, fazendo massagem, fazendo carinho, conversando. Outra coisa, não ficar anunciando o banho. Daqui 15 minutos nós vamos tomar banho. Hoje tem que tomar banho. Esse anunciar deixa o paciente muito mais ansioso, sabe? você tem que preparar o banheiro, deixar o banheiro já preparadinho, pegar pela mão e só vai falar que vai tomar banho quando está dentro do banheiro. Esse bate-papo, essa justificativa que tem que tomar banho não funciona. Maria Rosa, boa noite, doutor Pelegrino. Já vou deixando um like. Muito obrigado. Agradeço de coração. Muito obrigado. Obrigado de coração. já deixei o joinha. Muito obrigado. Além do joinha, compartilhe o nosso trabalho. Todo mundo tem uma rede, um grupo de WhatsApp, todo mundo tem aí o Instagram ou o Facebook, né? Divulgue, sabe? Você vai estar ajudando a pessoa, né? Por quê? Quando você compartilha o nosso trabalho e alcança uma pessoa que tem o pai, tem a mãe, tem alguém na família com Alzheimer, ele vai acessar o nosso canal e vai receber ajuda, assim como você está ajudando. Então nos ajude, né? Vamos atingir mais pessoas, vamos divulgar o nosso trabalho. Irani Almeida, doutor, estou doente. Mandei mãe para a casa de minha irmã. Eu e ela temos minha astenia. Quero vender a casa maior e morar numa menor porque meu pai deixou para mim. Mas meus irmãos não querem que saia da casa grande. É um problema familiar muito sério, né? Eu acho que nesse caso você tem que esgotar todas as formas de diálogo. Se o diálogo não resolver porque o diálogo é a forma mais saudável de resolver o problema, né? Aliás, todos os problemas deveriam ser resolvidos com diálogo. Quando não é possível, você tem que recorrer à via judicial. Não tem outra forma. Deise Gonzalez. Boa noite, doutor Pelegrino. Boa noite. Muito obrigado. Irani Almeida. Mas não ajuda a limpar ir à feira, mercado, buscar medicamento no posto de saúde da família, levar ao médico. Eu não falei para ele sobre mim. Estou cansado. Olha, tem que, igual eu falei, se não resolver por diálogo, tem que ter uma outra forma de resolver, né? mas ajuda não é só para você, né? Ajuda é para quem você cuida também, né? É um probleminha bastante sério. Cícera Barbosa, Natividade, meus sentimentos, todas as pessoas do grupo deixando as suas condolências à Natividade. Gisonita Oliveira, meu pai toma quetiapina 50 miligramas e cospe todo momento. Será que é devido à boca que fica seca devido à quetiapina? Sempre estou oferecendo água, às vezes acredita ser apenas um vício, não é ser um vício, é um tique, um tique nervoso. Tem pessoas com Alzheimer que cospe o dia todo. Quanto mais gospe, quanto mais saliva bota para fora, mais a boca fica seca. Nós temos aquilo que nós chamamos de turnover, que é, nada mais é do que produzir, absorver, produzir, produzir, absorver. Para vocês terem uma ideia, nós produzimos por dia dois litros de saliva, dois litros. Nós não damos conta porque nós produzimos, engolimos, produzimos, engolimos, então tem isso que é cetunover, essa renovação. Uma pessoa que gospe o dia todo, ela perde sódio, perde potássio, ela perde muitos sais importantes para o nosso organismo, né? Então, esse vício de gospe o dia todo não é legal. Josiana Mendes, Deus continua, te dê saúde e paz. Muito obrigado, Josiana. Aparecida Fernandes, boa noite, boa noite, obrigado, obrigada de coração. Obrigada de coração. Júlia 35, doutor Pelegrino, quando o Alzheimer aparece cedo, a doença de Alzheimer é mais agressiva? É. Tem duas situações que o Alzheimer tem uma evolução muito rápida. É o Alzheimer precoce, aquele que aparece por volta de 40, 40 e poucos anos, ele é muito precoce, precoce, né? Ele tem uma evolução rápida, ou a pessoa ao contrário, de muita idade, se ela começa a desenvolver Alzheimer com 90 anos, ela tem uma evolução rápida também, sabe? Primeiro que a pessoa já não tem tantos anos de vida, né? Então, a evolução é muito rápida. Então, nessas duas extremidades, a evolução é bastante rápida. Cícera Barbosa, boa noite, doutor Pelegrino, gratidão, Deus abençoe, lhe dê saúde, amém. Robério Júnior, Robério, acho que é lá do Ceará, se não me engano. Obrigado, Robério, muito obrigado, obrigado do coração. Maria Rosa, boa noite, doutor, abençoado o domingo, Deus lhe abençoe e a toda a família, amamos o Senhor. Já compartilhei com o meu grupo da família. Muito obrigado. Faça como você e as outras pessoas. Compartilhe, né, o nosso trabalho para atingirmos mais pessoas. A Parecida Fernandes, ela tinha feito uma gastro e tirou, depois colocou aqui aquela do nariz para se alimentar, mas tirou três vezes seguida. Aí o médico que estava no pronto, socorro, deixa eu ver se você, para ela comer, é uma briga, principalmente comida de sal. Olha, a Parecida é, a melhor sonda que existe é aquela que coloca no estômago, a gastrostomia, né, essa é a melhor. mas se tirou, por que que tirou, por que que arrancou? Essa que coloca pelo nariz, normalmente, ela é temporária, não é legal, não. Célia Hermelinda, boa noite, doutor, boa noite, Célia, muito obrigado. Irani Almeida, como passa do início para o segundo grau da doença de Alzheimer. Olha, na fase inicial, a fase 1, a fase leve, a pessoa, ela tem uma certa autonomia, ela consegue fazer sozinha a maioria das coisas, né, o sintoma existe, mas eles são menos agressivos. Agora, na fase intermediária, que é a fase 2, a pessoa já precisa de ajuda para a maioria das coisas, ela não consegue fazer sozinha, ela precisa de ajuda, ela faz com ajuda, né, e aqueles sintomas que eram leve na fase inicial se exacerbam. Já na fase avançada, fase grave da doença de Alzheimer, a pessoa não consegue fazer mais nada, né, o cuidador tem que cuidar de tudo, e muitas vezes aqueles sintomas mais agressivos desaparecem, substituem a afasia, quer dizer, a pessoa não fala, a apatia, ela não se movimenta mais, não tem mais nenhuma ação. Lucineide Brandão Freire, boa noite, muito obrigado, Lucineide. Silvana Azara, boa noite, boa noite, Silvana, muito obrigado. Alessandra Lima, boa noite, doutor Pelegrino, minha avó tem 81 anos, e de uns dias para cá, ela tem tido uma forte tontura, e só quer dormir, e 60 fica logo, logo tonta. Olha, eu acho que nessa situação, Alessandra, você tem que levar sua avó para uma consulta, né, se não foi possível com médico assistente, num pronto atendimento. se ela está muito mais apática e com muita tontura, ela pode estar desidratada, precisar tomar um sorinho, fazer uma hidratação, ela pode estar com uma infecção assintomática. O que é uma infecção assintomática? por exemplo, o paciente idoso, o paciente nessa idade com doença de Alzheimer, ele pode fazer uma infecção urinária sem ter sintomas urinários, pode fazer uma pneumonia sem ter tosse, sem ter febre, sabe? Então, por isso que aí tem que ver, sabe? Tem que ser examinado e tem que ver. Alessandra Andrade, boa noite, boa noite, Alessandra, muito obrigado. Aparecida Fernandes, me ajude, nós estamos tentando ajudar. Andressa Andrade, obrigada pelos seus conhecimentos, acalma a alma, meu muito obrigado. Alessandra Lima, ela caiu, machucou um pouco a bacia, está tomando comprimido arcoóxia 90 miligramas, será que por isso? Olha, o arcoóxia, Alessandra, não costuma dar isso, não, sabe? Não costuma dar isso, não. Muitas vezes a própria quebradura, pela mudança do estilo de vida, pode dar sim. O arcoóxia, ele não, ele pode dar outros sintomas, mas esse não. Dione Consul, o amigo nos ajuda muito, abençoe. Muito obrigado, Dione. Alessandra Andrade, como faço para marcar uma consulta com o senhor? Estou em Brasília, eu moro em Campo Grande, consulta presencial é difícil, se você quiser marcar uma consulta online, eu tenho um WhatsApp aqui embaixo, você entra em contato com a Valkyrie, a minha secretária, ela vai ver a disponibilidade. No caso de doença de Alzheimer, eu faço alguns atendimentos online. Entra em contato pelo WhatsApp, que está aqui embaixo. Parece um número comum, não parece ser um número de celular, mas é um número convencional que também tem o WhatsApp. Rosana Vieira, boa noite, somos de uma família abençoada. Que bom, muito obrigado. Marilene Pontes, doutor, obrigado, sua live me fez ver o Alzheimer sem sofrer, quero entrar no Telegram. Para entrar no Telegram, Marilene, primeiro você tem que ir lá na loja de aplicativo, por exemplo, se você tem o sistema Android, você tem lá aqui na Google Play, na Google Store, baixar o aplicativo do Telegram. Depois que você baixou o aplicativo do Telegram no seu celular, é só você clicar no link de todas as lives, nós temos um link, só você clicar, você vai entrar e já vai ser direcionado para o grupo. Tânia Machado, aprendi com o senhor, que Jesus abençoe muito. Obrigado, meu, muito obrigado de coração. Andressa Andrade, muito obrigado, vou marcar. Tomazinha Jairi, gratidão, é que o senhor lhe abençoe, doutor, muito obrigado, eu agradeço de coração. A Irani de Almeida, gratidão. Nós, como não temos mais perguntas, nós vamos encerrar a nossa live por hoje. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco, que deixaram um like. Meu, muito obrigado de coração. Quem não nos segue no Instagram, por favor, arroba doutorpelegrino. No Instagram, nós falamos de qualidade de vida, nós falamos de viver mais, de viver bem, publicamos algumas reflexões sobre a vida. Eu deixei um like aqui, eu deixei um like, eu deixei um link de um vídeo que nós publicamos sobre a necessidade de beber água, o quanto a água é importante para a saúde, e quem bebe pouca água envelhece mais cedo. Então, beba água na quantidade certa para ter uma boa saúde. muito obrigado, mesmo por nos acompanhar, por estar conosco. Se não tiver outra indicação, vai ficar a indicação do grupo, lá do Telegram. A Guilhermina falou da indicação, nós vamos, como não teve outra indicação, nós vamos atender essa indicação. A Guilhermina e outras pessoas do grupo vão direcionar essa pessoa indicada para entrar em contato com a Valkyria, com a minha secretária, para agendar para terça-feira. Que vocês tenham um ótimo domingo, muita paz, muita saúde, muita paciência, tem que ter paciência, criatividade, acreditar. Aliás, quem cuida, aprende. Quem cuida, cumpre uma missão. É a missão do ser humano, cuidar dos pais, quando os pais não têm mais a capacidade de viver sozinhos, sem apoio. Então, feliz daqueles que cuidam, estão cumprindo a sua missão de amor. Fique com Deus, um grande abraço, um beijo. amém.